Vamos lá, são 11 horas e 43 minutos, você liga e participa com a gente através do nosso WhatsApp 991537959. Gato Júnior, qual é o... 11h48, desculpa, tu queres atropelar aqui, mas 11h48. Gato, qual é o resultado do jogo? 2x1, Gato. 2x1? Olha o Gato aí com a camisa do Rubro Negro. E ele vem aqui, vem tirar onda aqui dentro, né? Vem tirar onda, né, Carlinhos, aqui dentro do estúdio, né? O Santos, o Santos ganhou? Poxa, viu, além de falar que o nosso queridíssimo Eduardo Asfora aí, né? Quanto foi o resultado do jogo? O Santos perdeu em Recife, na segunda terra do Eduardo Asfora. Mas vai dar certo, viu, cara? Vai dar certo. Vai dar tudo... Vai dar tudo certo. Tudo bem, cara. O pessoal que acompanha aqui o futebol aqui também, também tem a sua participação. Ó, pessoal, você sabe que... Semana passada teve aí a abertura, né, da faixa azul, que é a faixa exclusiva dos ônibus aqui em Manaus, em outras avenidas, fora as que já estavam acontecendo, que é a Avenida Constantino Nery, né? Além da Avenida Constantino Nery, agora também teve a abertura em outras avenidas principais aqui de Manaus, da faixa azul, que é a faixa exclusiva para os ônibus, né? Não só ônibus, como ambulâncias, carro de bombeiros, polícia, táxi, né? Plataformas, conduzindo os veículos em cima da plataforma também estão liberados. Mas a gente vai também saber, porque zero hora da segunda-feira, né, das primeiras horas dessa segunda-feira, já foi liberado, né, a Avenida Max Teixeira. E a gente vai falar com o nosso repórter, Fred Rocha, que está diretamente, né, está diretamente lá na Max Teixeira, né, na zona norte de Manaus, e ele vai trazer as informações sobre esse novo processo aí da linha, da faixa azul. Com você, Fred, bom dia. Muito bom dia, Walter Frota. Bom dia a todos que estão ligados no programa agora. Exatamente, nós estamos aqui na Max Teixeira, na zona norte da capital. A gente lembra bem que na última quinta-feira, a prefeitura começou a fiscalizar a faixa azul aqui da Avenida Max Teixeira e também da Avenida Torcoa Tapajó. Já há algum tempo, a faixa azul havia sido implantada nessas avenidas, né, mas aí, depois da última quinta-feira, quando a prefeitura começou, de fato, a fiscalizá-la, realmente começaram a surgir diversas dúvidas quanto à eficácia da faixa azul aqui, porque muitos motoristas começaram a criticar a faixa azul aqui na Max Teixeira por conta de um longo congestionamento que se formou aqui, principalmente, a gente chama a atenção, para a bola conhecida ali na entrada do Manoa e também do Mundo Novo, que é o bairro que fica ali nas imediações. O motorista passou muito tempo para sair ali daquele local e aí começaram a surgir as reclamações. A prefeitura, portanto, decidiu rever a questão da faixa azul aqui na Max Teixeira e aí suspendeu. Em nota, a prefeitura informou, por meio também da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e Manaus Trans, que a faixa azul está liberada aqui na Max Teixeira para o motorista trafegar normalmente. Portanto, o trânsito aqui está bem livre nessa hora do dia, né, a gente observa que não está complicado, o motorista está conseguindo trafegar aqui sem grandes problemas. Agora a gente ressalta o seguinte, a Torquato Tapajós continua funcionando normalmente a faixa azul. O motorista que trafegar pela faixa azul lá na Torquato Tapajós está sujeito a pagar multa de R$191,54 e também de ganhar cinco pontos na carteira. Das avenidas que tem a faixa azul aqui em Manaus, a única que está liberada para o motorista trafegar, portanto, para ficar mais claro, é a faixa azul, que vai do trecho que começa na Cidade Nova, ali ainda na Torquato Tapajós, aqui na Zona Norte, até o Terminal 3 liberado, o motorista pode trafegar normalmente. Agora a gente está aqui no trecho da Max Teixeira, onde tem uma faixa de pedestre, inclusive que aconteceu uma coincidência infeliz. Na última quinta-feira, quando a fiscalização começou a valer, um senhor de 70 anos morreu atropelado ali na faixa azul e também na faixa de pedestre, o motorista que causou este acidente estava trafegando pela faixa azul de uma forma indevida, porque na quinta-feira, a gente lembra bem, a fiscalização estava valendo. E aí, infelizmente, no dia que começou a valer, esse senhor perdeu a vida. E aqui fica do outro lado, a gente pode mostrar, pedir para o repórter cinematográfico Maurício Martins mostrar, fica um colégio da Polícia Militar, onde tem essa faixa azul, e a gente chama a atenção, viu, Walter Frota, os motoristas aqui da capital, para que também não achem que a faixa azul, por estar liberada, você pode trafegar na velocidade que quiser e da forma que quiser. É preciso ficar atento também, porque a faixa azul passa por ela a faixa de pedestre. A gente está aqui, a gente já viu vários flagrantes de motoristas que eles são surpreendidos por alguém que vai atravessar na faixa de pedestres, e aí acabam freando bruscamente, porque não estão ali esperando que alguém vá fazer a parada para atravessar na faixa de pedestres. E aqui a gente observa que a gente está numa parada de ônibus, onde existem muitos alunos aqui do Colégio Militar. Vou tentar conversar aqui com alguns deles aqui. Na última quinta-feira, morreu um senhor atropelado aqui na faixa azul, na faixa de pedestres que vocês passam todo dia. Você fica assustado de ver essas coisas acontecendo em frente à sua escola? Sim, a gente fica muito preocupado, porque faz parte da nossa rotina atravessar essa rua. E a gente percebe que muitos desses alunos aqui da nossa escola militar têm tendência a atravessar sem esperar os carros pararem. Então é muito fácil alguém morrer atropelado, ter um acidente dessa magnitude. Você procura sempre ter o cuidado devido na hora de atravessar? Infelizmente, eu não sou lá um bom exemplo disso também. Mas geralmente eu sou aquele aluno que ajuda os alunos a atravessar aqui. Eu peço a permissão para os carros para eles pararem. Aí eu indico para os alunos, olha, já está na hora de atravessar. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Você é um bom exemplo sim, você faz tudo isso. Tá bom? Obrigado pelas suas informações aqui, né? O relato de um aluno que estuda aqui no Colégio da Polícia Militar, como já falei, aqui na Marcos Teixeira. E aí mais um alerta que a gente faz, na verdade, Volta e Frota, não só em relação a Marcos Teixeira, mas em todas as outras avenidas de Manaus, onde também existem as faixas de pedestre, é preciso ter uma atenção, porque os motoristas ainda são surpreendidos pela questão da faixa de pedestre. Se você está aqui e lá na frente está visualizando que tem uma faixa de pedestre, é prudente que você já diminua a velocidade, porque de fato pode ser que apareça alguém para atravessar ali e você, de repente, não ser surpreendido. É importante ter esse tipo de cuidado. A informação, de fato, mais importante do dia que a gente tem para passar para o nosso telespectador é em relação à liberação da faixa azul aqui na Marcos Teixeira. A gente espera, então, que não haja mais congestionamentos por aqui. A Prefeitura de Manaus informou que vai estudar esse caso, vai reavaliar, e aí vai traçar outros planos para a Avenida Marcos Teixeira. Por enquanto, faixa azul para cá. A Prefeitura de Manaus já chegou à conclusão que não serve. Volta a Frota, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, com as imagens aí do repórter cinematográfico Maurício Martins. Aí você viu as pessoas tentando atravessar. Eles são dois alunas, né? Estão tentando atravessar. Olha só, a gente fazendo esse flagrante aí com as câmeras aqui da TV em Tempo, aqui do programa Agora, no momento em que aquelas jovens ali estão atravessando aí a Marcos Teixeira e a notícia que o Fred está trazendo sobre a liberação que começou a partir das zero horas desta segunda-feira da Marcos Teixeira em decorrência da reclamação dos motoristas, né? Que naquela semana passada tiveram aí um congestionamento gigantesco. Foi ali uma tremenda... Foi reclamação de todos os lados, né? Mas aí a Manaus Trans, que é o órgão que fiscaliza, que gerencia essa parte de trânsito aqui no estado, aqui na capital, vai estudar aí novamente para saber a melhor forma. Que é importante, sim, que é importante ter a faixa azul, que é a faixa exclusiva desses veículos, né? Do ônibus e tal, para que as pessoas também que estão, a população que está dentro dos ônibus consiga chegar nos seus objetivos, né? Com o tempo mais hábil possível. Mas é preciso que os motoristas fiquem realmente atentos, porque não adianta a gente estar no meio da Semana Nacional Nacional do Trânsito, mostrando aqui os dados, né? De acidentes envolvendo carros e pedestres, né? Chamando a atenção da população, o órgão competente, que no caso é o Detran Amazonas, fazendo aí as campanhas, alertando a população, os motoristas sobre os acidentes. E aí o motorista não tem essa preocupação, né? E aí a gente traz aí aquela informação sobre aquela pessoa que foi, aquele idoso que foi, infelizmente morreu na travessia aí da Max Teixeira, né? Essas são imagens de arquivo do dia do acidente. O rapaz que estava na faixa exclusiva, infelizmente bateu lá o idoso, né? E a família dele ali ficou chorando, o Manaus também foi chamado, está ali o... Infelizmente, esse idoso morreu nessa travessia. No primeiro dia da fiscalização da faixa exclusiva aí dos ônibus, na faixa azul aí da Max Teixeira. Ó, 11 horas e 58 minutinhos. Ainda dá tempo para você participar do nosso programa. 991-537-959. Esse é o telefone do nosso WhatsApp. Grande abraço para você, que está nos acompanhando aí no interior do Amazonas. Olha, Aquari, Tefé, Codajás, Maués, Parintins, Alô, Tadeus Indus Tousa, Alô, Alô, Parintins, nossos grandes amigos aí em Parintins que estão acompanhando o programa da comunidade. Carlos Alexandre, Catiúcia, toda essa turma boa que sempre prestigia aqui o programa da comunidade. Pessoal, ó, a gente vai, a gente vai, claro, oferecer aqui. Posso ir no Bolo da Vovó Tereza? Vamos, agora premiado aqui do Bolo da Vovó Tereza, que você vai ligar e participar aqui. Ó, o pessoal de Iranduba está participando aqui do nosso agora premiado. Vamos ver, o pessoal de Iranduba aí fazer o convite para vocês participarem. 991-537-959. A gente vai para o horário político. Daqui a pouco a gente volta. Dez minutinhos só.